Oi, oi! E aí? Vamos curtir mais alguns filmes antes de terminar esse ano? Vídeo novo no ar, novas indicações hoje pra vocês. E eu não vou enrolar muito aqui hoje, a gente já vai pra abertura, a gente já volta com o vídeo e fica por aí. Mas é claro, antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha e não esquece de ir ao fim do vídeo, comentar aqui o que você achou e o que você gostaria de ver aqui no RM, tá bom? Faz sua sugestão, faz seu pedido, o e-mail tá sempre aqui à disposição de vocês. E agora bora pro vídeo que a gente se fala daqui a pouquinho. Jai Obeid Um acidente decorrente de vários atos de covardia Uma jovem injustiçada em diversos aspectos Filme americano de 2013, com 90 minutos de duração Nele, Ana Mix, interpretada pela atriz Sarah Malakulene É uma garota boa, que vive uma péssima vida Vítima de uma mãe mentirosa e de um padrasto do caráter zero A coitada vê seu mundo inteiro revirado de pernas pro ar ainda mais, quando de repente o mesmo perde a vida numa fatalidade Fatalidade essa que o próprio causou, da qual ela é totalmente responsabilizada, ainda que apenas tenha tentado se defender Consequentemente, vindo a descobrir da pior forma possível, que o lobo mau era somente um dos vilões de sua história nada feliz Tá aí, um conteúdo para quem possui nervos de aço Mas se você curte séries como Oranges no Black, Vez a Vez ou Ante Wolf, com certeza gostará Senhoritas de Uniforme Filme alemão de 1931, de 1 hora e 38 minutos de duração, do gênero drama romance Manuela Benhartz é uma garota órfã, recém aceita em um rígido internado só para mulheres Fraulein Wobberbang é uma experiente professora querida e admirada por todas as internas do mesmo lugar Ambas possuem um enorme coração E ao se conhecerem, inevitavelmente se atraem em diversos sentidos Tornando-se próximas e amigas No entanto, essa proximidade não é vista com bons olhos pela maioria Especialmente após Manuela, tomada por uma paixão avassaladora Se exceder ao acabar falando mais do que poderia Comprometendo-as de forma irreversível Conseguirão as duas ficar juntas, apesar dos pesares e das dificuldades da época Ou será o começo do fim para elas? Bem, aí apenas assistindo para descobrir E essas foram as indicações de hoje Espero que vocês tenham gostado Como já dito, dicas e sugestões podem deixar aqui nos comentários Ou no nosso e-mail, tá bom? No mais, beijão Até o próximo vídeo E fica ligado Porque como você já deve ter notado A gente não está demorando, tá? Até o próximo vídeo Come and behold Him Born the King of Angels O come, let us adore Him